Bom, agora eu estou feliz Eu vou cantar um samba meu e do meu compadre Ratinho Que a Maria Rita gravou E é a trilha novela da Marizinho Rocha Até que o Marizinho me deu uma colher de chá Obrigado Marizinho Ronaldinho, samba para você Numa estrada dessa vida Eu te conheci, oh flor Vinhas tão desiludida Mal sucedida por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procurar de um outro ninho Em desalinho Ficou meu coração Tamanha, tamanha desilusão Me deixa o flor E enganei Redondamente Pensando em ti Fazer um bem Eu me apaixonei Todo mundo cantando Não sozinho Por tua linha é dor Não sozinho Sozinho Por tua linha é dor Obrigado 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 Bom, nós estamos Eu estou encerrando aqui minha participação Para a tranquilidade de vocês Aliás, Ronaldinho Você sabe Eu escrevo no lance Hoje, domingos Eu escrevi uma crônica Intitulada Dois domingos atrás Ronaldinho e carioca Eu estou dizendo que Ronaldinho Já não é mais gaúcho Porque Ronaldinho é carioca Continua gaúcho É gaúcho, mas é carioca Você sempre teve um comportamento carioca Você não nasceu aqui Mas sempre foi carioca Eu uma vez disse isso para o Guga No tênis Eu falei para ele Guga, tudo bem que você é catarinense Tudo bem Mas você é carioca Você tem um comportamento carioca Tem cara que sou assim E o Ronaldinho assim O Ronaldinho sempre foi carioca Esse jeito dele É o jeito de carioca É isso aí Tá sim Tá certo Eu vivia Isolado do mundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Pode cantar Eu me regenerei Chefe de família Linda, 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 linda Linda como um querubim Cheirosa, gostosa, vaidosa A rosa do meu jardim Se tu for na portela Gente humilde, gente pobre Traz um samba nas veias Um samba de gente nobre Eu vivia Eu vivia Isolado do mundo Quando eu era vagabundo Eu era vagabundo Sem ter um amor Sem ter um amor Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Chefe de família Chefe de família Da mulher que amei Mas se ela não sabe Não sabe Compadre o que perdeu O amor sincero E por último Escuro Igual ao meu Se ela soubesse Que o peito Padece numa solidão Não me negava Seu beijo E me dava Seu perdão Eu vivia Eu vivia Malandro histórico Isolado do mundo Quando eu era vagabundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Sou um chefe de família Da mulher que amei Sou um chefe de família Sou um chefe de família Da mulher que amei Obrigado 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 Obrigado